Hoje mais cedo vocês viram todo o processo de aquisição de duas novas facas para o meu inventário. Duas facas lindas, raras, escolhidas a dedo, mas também de ótimo custo-benefício. Eu tô dizendo isso, pois eles devem estar esperando ver alguma skin ultra-cara que custa dezenas de milhares de dólares, quando não. Dessa vez será diferente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Rian aqui. Meus amigos reagindo às minhas duas novas aquisições do CS. Alex, Felipeira, Flap, Lucas, Nerdzito, Paulinho e Polex. Vamos ver qual será a primeira impressão e a opinião de cada um sobre essas minhas duas novas aquisições. Keydrop, utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. O Alex, tudo bem, irmão? Salve, melhor agora que eu tô aqui no seu canal. Como você tá, Zaidinho de mamãe? Ó, tá vendo? Começou assim já, mano, não gosto. É foda. Alex, eu sei que você tá acostumado, né, com eu sempre aparecendo, apresentando skins caras, skins pouco acessíveis, diremos assim. Só que hoje eu tô com uma proposta diferente. São duas skins, duas facas, duas facas mais baratas, mas que ainda assim eu escolhi a dedo e são especiais. Mas assim, você que nunca, como que eu posso dizer? Não é que você nunca gostou de Safira, Ruby ou Emerald, mas você que nunca se importou muito com o valor ou uma raridade de uma skin, porque tá certo no final. Eu acho que você vai gostar muito dessas duas facas que eu tenho pra mostrar, mais inclusive do que qualquer outra faca que talvez eu já tenha te mostrado. Ó, você vendeu o peixe bem, agora eu tô empolgado pra ver, tá ligado? Mais do que eu tava quando eu cheguei. Ó, dropa a sua faquinha aí, que eu vou te dropar a minha. Dropei pra lá, beleza. Ó, são duas. Essa daqui é a primeira. Tá, deixa eu pegar. Nossa senhora, pegou a roxinha, velho. Tá louca? Nossa, mano, tá um absurdo. Galera, ó, eu posso falar aqui, hein. Eu sempre falei, cara, pega essa faca, mano. Pega essa faca. Mano, o bagulho é sua cara, o bagulho é roxo, cara. 3 e 2 tá bonitinha mesmo, né? Calma aí, calma aí, deixa eu inspecionar, deixa eu inspecionar. Vou partir pro TR já que eu vou te pegar outra. Não, parabéns, parabéns, parabéns. Agora sim, uma faca do cachorro 337. E, mano, tipo... Tô aqui, tô aqui. E, tipo assim, no CS2, essas facas assim, por exemplo, tem rosa também, né? Bem rosa. Parece, tipo assim, uma rubi, só que rosa. Tá ligado? Sim, sim. Você tá entendendo? Você entendeu, velho? Eu escolhi a deda, assim. Tinha várias, a Bayonetta fez dois, eu fiquei inspecionando uma por uma. E essa é a que tem mais rosa. Tipo, mano, tá fechadinha. Nossa, cara, perfeito, perfeito. Manda pra mim, manda pra mim a outra. Temos uma outra aqui. E você sabe que todas as facas safiras, elas literalmente acabaram, né? O César conseguiu estragar. Pensando nisso, eu comprei essa outra. Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, ué. Parece safira, né? Ai, parece, mas não é, né? Não é, não é. É face 2. Face 4, face 4, face 4. Face 2 é a rosa, né? Isso, isso. Essa é face 4. Mas é face 4, tipo, com muito azul. Ela só tem um spot escuro, que ali no meio é um spot pequeno ainda. Sim, sim, pode crer. E, cara, tipo assim, essa não tem o verde, né? Que, tipo, algumas safiras estão no CS 2. Não tem? É, não. É porque ela não é safira. Ela é face 4, entendeu? Não, eu sei, então. É isso que eu tô falando. Às vezes é até melhor, cara, que uma safira. Ah, sim, sim. Parece mais safira do CS 2 do que a própria safira. Mas das duas, qual você preferiu? Cara, vou ser sincero. Essa daqui. A roxinha, né? Aham, roxinha com rosa. Essa daqui. Cara, eu também. Eu tava botando mais fé na M9, porque eu prefiro M9. Mas na hora que eu entrei no jogo, essa banhete rosa, ela me pegou desprevenido. Não, e deve ter ficado um absurdo também com a sua luva, né? Porque, tipo, eu tô com uma luva branca e laranja aqui. Mas, mano, ela foi muito linda. Muito linda. É isso. Tamo junto, polegas. Agora eu vou chamar o Paulinho. Vamos ver o que ele acha disso tudo. Boa, tem dente ele, hein? Tem dente, hein? Tem dente pra gastar. E aí, Paulinho? E aí, Paulinho? E aí? Como você tá? Tô bem, coloquei o mapa aqui, mano. Pra você lembrar um pouco de suas origens. É, me sinto em casa. Me sinto em casa. Me sinto caralho, irmão. Você é chinês aqui, é japonês, pai. Cocaína. Coca-da, bubão. Ó, cola aqui que eu tenho um bagulho pra te mostrar. Na real, eu tenho duas skins pra mostrar. E é a primeira vez que eu vou estar gravando a sua reação. De uma skin minha que custa menos de 5 mil dólares. Ó, zique, hein? Cadê? Ó, primeirinha, tá na mão. Dropa a sua cucrezinha aí, que é minha, na verdade. Pega, ladrão. Ó, zique, é safiri? Qual é? Não é, não é, não. É phase 4. O que é que safira, podemos dizer assim? Nossa, tá com azul pra caramba, meu parceiro. Tá com azul, não tá? Aham. Igual azul dos seus olhos. Muito viado. É... Deixa eu adivinhar aqui o phase. 4. É, sim, acabei de falar isso. Tão junto. Não tinha escutado. Não tinha escutado. Mano, gostou? Mano, muito zica. Cê é louco, mano. Muito bem. Muito bonita, né, mano? Empresta por uma semana? Cara, empresto, empresto, empresto. Tem que esperar liberar, que eu peguei ontem. Mas liberando, eu empresto, sim. Nossa, nem compensa comprar uma safira, né? Pelo preço. Cara, hoje em dia, não. Uma M9 safira custa 10 mil dólares, essa... Pro papo de dois mil e pouco. Cê é louco, mano. Ela tá muito louca, cara. Mas, ó, tem uma outra aqui que eu acho que cê vai gostar mais. Eu, particularmente, gostei mais. Olha que eu sou muito fã de M9 dessa cor. Posso dropar outra? Com certeza. Raul. Mano, tá. Gostei mais. Essa rosinha, pai, cê é louco. Mano, eu tô mudando meus conceitos, pessoal. Eu juro, depois dessas duas compras, eu dificilmente vou gastar dinheiro com o Ruby, com o Emerald, enfim. Mano, tá muito bonito. Tá muito top, né? Olha no sol. Prefiro essa. Prefiro essa. É, eu e o Poléx também preferimos. É isso, mano. Tamo junto, Paulinho. É nóis. Vai X1 agora, MD3. Demorou. Deixei pro TR. Já tô na ideia, pode vir. 1x0. Vou deixar, né? Pra essa telinha ficar bonita. 2x0. Tá o chocolate aí? Qual é a sua ideia? Mano, eu só tô dando bala. É. É isso, galera. Terminou. Eu deixei. Eu deixei. Eu não sei. Nerdzito, meu amigo. Tudo bem, pai? Oi. Tudo bem. Ela é um morango aqui no Nordeste. Ó, sem muita enrolação. Vem cá, eu tenho duas skins pra te mostrar. Quero ver o que você acha de cada uma delas. Começando por essa faquinha. São duas facas, tá? Essa é a primeira. Posso puxar? Pode puxar. My friend. De 0 a 10. Cara, vou falar real. Eu gosto muito dessas skins, velho. Porque ela é um pique em Galax, né? Aquele bagulho assim, rosa. É, exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho linda, velho. Eu acho linda. 10. 10 pra caramba. 10, tá. Beleza, então. Gosto de baioneta? Gosto. Baioneta ou M9? Qual que você prefere? Cara, M9 eu acho, hein? M9? Aham. Ah, vai pra spec aí pra conseguir ir pro TR, rapidão. Não sei porque eu não tô conseguindo ir pro TR. Beleza. Tô de specs. Aí, pode entrar de CT agora. Cadê você? Cadê você? Acho que você pegou um spoilerzinho já, spec. Aham. E aí, ó? Caramba, velho. Parece uma safira, né, mano? Cara, isso tá aqui... Tá muito lindo, cara. Ah, não. Tá parecendo uma safira mesmo. Porque, assim, a iluminação aqui nesse mapa também, né? Tá dando uma... Valorizada. Uma alaranjada. Aham. Tá muito lindo isso aqui. Isso aqui não é safira? Não, é phase 4, mano. Cara, isso aqui tá muito bom, cara. Eu tô indo até pra sombra aqui pra... A outra é phase 2, essa é phase 4. Ambas com pernes escolhidos a dedo, mano. Sério? Sim. Caramba, tá lindo, velho. Tá lindo. São duas conquistas aí suas? Cara, duas conquistas, mano. Não gasto mais dinheiro com safira e rubi. A partir de hoje é só faca custo-benefício. Véia esperta. Tá jogando. Ô, muito linda, tá? Mas parabéns aí pela sua conquista. Tamo junto, nerd. É nóis. Lindona, lindona. É nóis. E aí, Flazão? Quanto tempo, velho? Tô bem, como é que cê tá, irmão? Tô bem, tô bem. Graças a Deus. Eu sumido? Eu? Eu? Ah, um pouquinho, né? Tô nada. Tô de boa, tranquilo. Na minha. Ó, te chamei aqui. Vou te mostrar duas facas. Duas facas que chegaram ontem no meu inventário. E assim, eu sei que vocês estão sempre acostumados comigo, né? Aparecendo, mostrando o Emerald, Safira, Rubi, Blue Jane. Hoje são duas facas muito mais baratas, né? Só que assim, agora com o CS2, elas estão muito mais bonitas. E em questão de custo-benefício, vale muito mais apelado que essas que eu citei. Ó, vem aqui no Bombsite B. Temos uma primeirinha, que particularmente é a que eu mais gostei. É a minha predileta. Embora eu estivesse botando mais expectativa na outra. Essa daqui, ó. Pode dropar sua faca. Você já não dropou? Tá, já dropei. Já taquei fora. Cara. Gostou? Fala a verdade. Bonita. Bonitinha. Bonitinha? Da hora. Rosa. Brilhante. É legal, é legal, é legal. O que que é isso? Eu nem sei qual que é essa skin. É uma Doppler Phase 2. Mas com pera e neon que o rosa preenche mais, tá ligado? Que tá mais completinha. Tá, ok. Então é tipo uma faquinha rosa, né? Da hora, velho. É exato, exato. Agora no CS2 é como se fosse uma safira, barubi, só que rosa. Entendeu? Entendi, isso aqui também é uma cor que não tinha no CSGO, né? Só tem agora no CS2. Só tinha no CS2, exato. Tem rosa. Cara, essa é aquela que no CSGO era chamada de Pink Galaxy. Só que agora, só de fato que ela é uma Pink Galaxy, sacou? Entendi, saquei. E a outra? Qual que é o outro presente? Ó, entra de spec rapidão pra eu conseguir pular do TR. Boa, pode entrar agora. Tô indo no Bombe B aqui de novo. Cadê você? Aí, beleza. Ok, let's go. Ó, vou te mostrar a outra faca que eu comprei junto dessa. Caraca. Que aula, mano. Que aula. Essa aqui é a azul do Cruzeiro, hein? Ah, mas você negado, não? Eu não, eu sou Cruzeiro, tá maluco? Calma, irmão, não é assim. Tá bem, finalmente. E aí, gostou mais de qual? Fala a verdade. Cara, nossa, eu acho que eu prefiro azul. Azul? Se bem que a rosa, assim, por ser uma cor muito diferente, eu acho que chama uma atenção a mais e eu entendo quem goste. Só que esse tom do azul aqui, eu acho que também tá bem bonito. E eu acho que o mais legal disso, tipo, é mostrar pra galera a diferença dos fraternos, né? Como que é um simples detalhe, faz total diferença na skin, né, mano? Exato. As duas são Dopplers. Uma é Phase 2 e essa aqui, na mão do Fla, é uma Phase 4 com muito azul, né? Tipo, porque até a Phase 4, todas as Phase 4, elas são diferentes uma da outra. É isso, Flazão. Obrigado aí por aparecer no meu canal, novamente. Mas, assim, bem bonito, parabéns de verdade aí, não sei se é um investimento, uma coisa que você acha que vai valorizar, mas, cara, linda demais. É, potencial de valorizar sempre tem. Acho que todas as skins no geral vão valorizar aí com o Major, que vai acontecer no final do ano na China. Mas essas eu comprei mais pra jogar mesmo, né? As famosas Play Skins. Top, top, muito foda. Nós, negão. Um big beijo. Ó, vem aqui no meio. Na real, meio não. Vamos pro site B, que é abertinho, bonitinho. Vamos ver, Flazão, qual a ideia você tá por aí? São duas skins que, inclusive, você tem, mas são pra facas diferentes, tá ligado? Ah, beleza. O papo aqui é o seguinte, irmão, com tudo que vem acontecendo no mundo das skins, não tenho mais motivação nenhuma pra gastar dinheiro, quer dizer, pra gastar muito dinheiro com o Rubi, Safira, Safira principalmente, Emerald. Então, fiz duas novas aquisições pro meu inventário, duas Play Skins, estavam faltando, né, eu tô sem M9, estava sem M9, estava sem baioneta. Comprei uma adicada, vou começar mostrando a M9. M9? Isso, M9. Ué, por que eu não tô conseguindo colocar pra dropar a faca? Sem colocar o comando, MP André, Drop, Night, Fnable 1. É, mas não tá. Será que é porque tá aquecimento? Não, cara aí, põe isso aqui, ó. Eu coloquei já. Ah, não, coloquei não. Dropei aí, tá atrás de vocês, tem uma muito parecida, mano. Calma, cadê? Tá aí, ó, no chão. Nossa, caralho, caraca. Tá louco. Muito azul, né, mano? Tá louca, mano? Essa aqui tem alguma coisa diferente, mano? Tá muito azul, muito. Cara, então, eu entrei lá no Skins Monkey, aí eu fiquei vendo skin por skin. Essa aqui tem disparado mais azul, tá ligado? Mano, ela tá muito louca, velho. Que isso? Essa é uma real fixa fire. Ela tá muito louca, mano. Que isso, velho? Tá uma safira, sério mesmo. O Felipe também tem uma faca muito parecida com essa, porque há muito tempo ele comprou uma pra combinar com aquela luvinha azul de caveiras, né, a Cobult Skulls. E agora no CS2, pô, não tem mais sentido você comprar uma safira ao invés de uma faca dessa. Sendo que essa custa dois décimos do valor de uma safira. E é tão bonita quanto até mais. Eu concordo. Eu também. Mas tem outra. Outra que, como eu já tinha dito, você também comprou uma muito parecida. Só que essa tá, mano... Esse cara tá de terra por aqui, mano. Essa tá muito recheada, velho. Ó, dropei. Deixa eu ver esse recheio. Eita, no chão já tá rosa. Ô, 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 ô. Mano, tá muito rosa, não tá, velho? Que isso, mano? Tá louca demais, velho. Tá muito rosinha, cara. E ela tá bem novinha também, mano. Isso é louco. Parabéns. Parabéns pra ouvir a chave. Escolheu bem. Galera, há um mês, ou pouco mais de um mês, não tenho certeza agora, eu e o Felipe estávamos lá na Gamescom e aí um inscrito dropou uma Talon Phase 2. Na época, eu não tava com essa mentalidade de comprar esse tipo de skin. Mano, se fosse hoje, eu provavelmente teria comprado. Na época, eu não tava querendo. Eu mandei pro Felipe, ele comprou uma. Que é uma Talon. Essa daqui já é uma baioneta. Ambas são rosa pra caramba. Das duas, qual você preferiu? Ah, mano. Essa baioneta tá rosa, hein, velho? A baioneta tá rosa demais, né, velho? A baioneta tá rosa, mano. Que isso? E o da hora é que ela fica sempre no centro da tela, né? A tela, às vezes, fica no canto e tal, depende da resolução também. É, tem esses pontos também. Mano, esse aqui fica sempre à mostra. Muito louco, mano. Vocês querem aprender a escolher uma boa Phase 2 ou uma boa Phase 4? No vídeo de mais cedo, onde eu compro essas skins e mostro tudo na prática. Alex, quero te mostrar duas facas que eu comprei. Comprei no Skizmonk, inclusive. Legal, boa. E aí, qual que é a parada? São duas facas mais baratas do que normalmente eu costumo comprar. Não vale mais a pena ficar gastando grana com safira e com a faca vim toda zoada, cheia de mancha verde, enfim. Então, ó, são duas. Primeiro, essa baionetinha aí. O que você acha? Eu sei que você gosta, sei que você já teve algo semelhante. Eita, rosinha, mano. Cara, adoro faca rosa. Muito zica. Sério, né? Muito legal. Você tinha uma Falcon, não é? Eu tenho. Eu tenho que estar emprestada com um amigo meu, meu primo, na verdade. E, cara, não tem erro, mano. É muito linda. E, tipo, funciona bem todas as facas. Fica todas elas, ficam bonitas. Inclusive, a Gutt, que eu não gosto muito, fica muito zica também. E eu acho que você gosta de baioneta, né? Porque, pelo que eu consigo me lembrar, assim, no começo do seu canal, você tinha uma baioneta slaughter, não era? Ou eu estou enganado? Sim, aham. Foi. Foi minha primeira faquinha, mano. Nossa, é insano. Muito, muito zica. Nunca tive uma Phase 2, assim, para coleção mesmo, cara. Aham. Muito foda. Você tem outra ainda? Eu lembro que você vendeu sua Fire Em Ice, né? Eu vendi a Fire Em Ice. Não, baioneta é a única que eu tenho hoje. Nossa, muito top. Parabéns, mano. E aí eu peguei uma outra também. Como é que eu estou chegando na base para te mostrar? Beleza. Ó, cadê você? Ó, essa daqui é a outra. Nossa senhora. Essa é Phase 4? É Phase 4, mas, tipo assim, é uma Phase 4 com mais azul do que algumas outras Phase 4 que existem por aí, sacou? Nossa, essa aqui está louca, hein? Meu Deus, cara. Está muito top, né, mano? Meu Deus, cara. Olha aí, cara. Qual que é o sentido de gastar 10 mil dólares numa M9 Safira hoje, enquanto você pode gastar, tipo, 2 mil dólares numa dessa? Sim, sim, sim. Não. É mais para coleção mesmo, né? Tipo, se você quiser um bagulho Safira mesmo. Se não, se for para jogar, mano, isso aqui está perfeito. Tipo, só se você quiser algo muito exclusivo. Não, 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 não. É, exatamente. Muito específico. Aham. Gostou mais de qual? Muito louco. Cara, fiquei dividido. Eu gosto muito da baioneta e gosto muito de faca rosa, mas essa M9 grandona azul, assim, mano, chama muito. Entendi, entendi. Acho que, acho que, é, acho que iria de M9, assim, por ser mais diferenciada, tá ligado? Cara, eu acho que só você e o Fla, por enquanto, preferiram a M9. É mesmo? Todo o resto, todo o resto, inclusive eu, preferi um pouco mais a baionetinha. Aham. Não, mas a baioneta, cara. E todo o tempo que eu tive a baioneta, não enjoei do saque, assim. Não enjoa? Igual eu já vi você falando. Não enjoei, cara. Eu vendi porque eu queria pegar outra mesmo, mas, tipo, teria outra, sabe? O que enjoa muito, na minha opinião, é a Skeleton e a Falcon enjoava mais. Agora enjoa muito menos no CS2, porque ela, essa parada de equilibrar na mão toda hora faz a diferença, tá ligado? Faz, pra caralho. Mas a baioneta é legal, mano, a baioneta é legal. É legal ter como opção no inventário, né, se possível. Sim, com certeza, mano. Nossa, jogou demais. Esse cara é foda. Aqui, ó. Lucas, irmão, você tá acostumado. É, comigo comprando Blue Jam, Safira, Ruby Emerald. Aham, aham. Hoje eu venho com, não uma, mas duas propostas diferentes. A primeira é essa M9 aí, cara. Eita, deixa eu ver. Pega essas ideias. Caralho. Mano, Safira? O que que é isso aqui? Cara, é Phase 4. Phase Safira? Phase Safira, Phase 4. É bem parecida com a do Felipe, inclusive. Mano, sim. Mas ela tá pique roxa, bem quase Safira, tá ligado? Mano, é o Péreni, tá ligado? Eu cacei e encontrei, velho. Escolhi a dedo. Essa aqui você comprou de alguém? Comprou no site? Ganhou? Eu peguei no Skin Smonky. Ah, bom, mano. Caramba, você conseguiu achar uma dessa no Skin Smonky? Eu sou pica. Tinha um, tinham várias. Várias não, na verdade, acho que tinha umas 5 ou 4. Aham. Aí, tinham duas muito boas. Essa tinha um float, acho que um pouco melhor. Peguei essa. Sim. Mano, ela tá bonita, hein? Puta, eu quero ver ela com o seu combo, tá ligado? Com a Pandora. Mano, ó, dropa aí, entra de spec. Deixa eu ver. Cara, nessa posição tá parecendo Safira, mano. Tá parecendo a Safira do CSGO, gente. Mano, você é louco. Não, tá muito... E realmente, parece que você é assim como o Gosto falou. Nossa, ficou muito louco esse combo. É que esse é uma faquinha, embora ele seja muito legal, a iluminação não ajuda tanto, mas mesmo assim, dá pra ter uma noção legal da faquinha. E tem outra de TR, Lucas. Ai, tem outra, pai. De TR não, né? Não, não, mas de verdade, cumprimentando dessa aí, foi um achado muito grande no Skin Smonky, mano. De verdade. Foi. Foi um achado, foi um achado, velho. Não tem como negar. Entra aí de... Pode ser de TR mesmo? Muda nada? Cadê você? Aqui, ó. Só aqui atrás, Vídeo CT. Ó, o cara tá bom. Qual os pegueiros lá falou? Olha, me chamou de transparente. Ó, Luquinhas, essa é a outra, mano. Olha, eu já tô vendo... Mano, eu nem peguei ainda, mas eu tô vendo um bagulho bem rosinha. Você é louco, velho. Cara, você pegou duas feitas... Mano, louco, hein? Essa daqui, juro, você pega o mapa que é um pouco mais iluminado, ela tá muito rosa. Mas assim, ela tá rosa de ponta a ponta, você não tem noção, mano. Aqui em cima, ó, fica melhor. Nossa, ela tá bonita, hein? Fezinha 2, mano. Rosinha. Tá muito rosa, velho. Mas ela ficou... Qual fica... Deixa eu ver, vou entrar de spec de novo, ó. Deixa eu ver como fica melhor no seu combo. Cara, então... Você tem a Vice ainda? Não, né? Não tenho. Vem de punei. Cara, nossa, eu acho que com essa baioneta aí, Fez 2, eu preferi esse combo, eu acho, mano. De verdade. Não sei. Ó, eu vou desconectar aqui, eu vou compartilhar no Discord. Eu vou te mostrar no mapa um pouco mais iluminado, né? Um pouco mais bonitinho. Aham, tá. Demorou. Pode ser... Pode ser miúse mesmo. Essa rosa, principalmente, vale a pena mostrar no mapa aqui. Tem uma iluminação que é mais luz, a skin. Aham. Vou mostrar a M9 primeiro. Aham, beleza. Ó, essa é a M9. Nossa, aqui tá aparecendo muito safira, velho. E tá aparecendo, mano, no CSGO, velho. A iluminação do CSGO, tá ligado? Iluminação não, a textura, sei lá. Exatamente. Tá, olha isso. Tá muito bonito. Mano, isso aí não é Phase 4, velho. Você tá me enganando. Você tá me enganando, não é possível, velho. Parece demais, velho. E a outra, a Rosinha... E outra coisa que eu não perguntei, Rian. Aham. Não tava com muito overpay lá no Skizman, né? Ah, não tem overpay lá. Os caras não cobram. Mano, olha isso, velho. Isso é louco. Ó. Olha, falei que essa... Nossa, ficou muito... Mano, mil vezes melhor do que já tava. Cara, só o Alex e o Fla preferiram a M9. É? Cara, não sei, mano. Ficou... Sei lá, eu gostei mais desse combinho aí, velho. São duas experiências diferentes, né? Eu gostei muito, velho. De verdade. É nóis, Luquinhas. Mano, parabéns, irmão. Duas faquinhas aí. Achados, achados. Achados, achados, achados. Mano, achados. Aproveita aí, pai. Isso aí não é fácil achar, não. De verdade. De verdade. De verdade. Obrigado.